Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine? Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus? E se tivesse todo o conhecimento? E se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tinham aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, bondoso, o amor não é ciumento, nem egoísta. Não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam do seu jeito. Não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia a profecia, línguas e conhecimento vão acabar. Mas o amor vai durar pra sempre. Ah, se eu falasse a língua dos homens... A CIDADE NO BRASIL Obrigado.